Oi gente! Estou animada para compartilhar dicas valiosas. Se prepare para um review repleto de orientações úteis que irão guiar você na escolha perfeita. A capa de colchão solteiro em malha gel resistente com zíper é um item essencial para quem busca proteger e prolongar a vida útil do colchão. Confeccionada em malha gel de alta qualidade, esta capa oferece uma proteção eficaz contra líquidos, sujeira, ácaros e alérgenos, garantindo um ambiente de sono mais saudável e higiênico. O material em malha gel proporciona uma sensação de frescor e conforto durante o sono, evitando superaquecimento e proporcionando uma temperatura mais agradável para descansar. Além disso, sua resistência garante durabilidade e proteção ao colchão, mantendo-o em condições ideais por mais tempo. O zíper facilita a colocação e a remoção da capa, tornando-a prática e funcional. Com uma simples ação, é possível retirar a capa para lavagem, mantendo-a sempre limpa e higienizada. Isso é especialmente útil em casos de derramamentos acidentais ou para quem sofre de alergias respiratórias. A capa de colchão solteiro em malha gel resistente com zíper é indicada para colchões de tamanho padrão solteiro, proporcionando um ajuste perfeito e seguro. Seu design discreto e neutro combina facilmente com qualquer decoração de quarto, adicionando uma camada extra de proteção sem comprometer o estilo. Em suma, a capa de colchão solteiro em malha gel resistente com zíper é um investimento inteligente para quem valoriza o conforto, a higiene e a durabilidade do colchão. Sua qualidade, praticidade e funcionalidade a tornam uma escolha ideal para manter o colchão protegido e conservado por mais tempo, proporcionando noites de sono tranquilas e revigorantes. Se você assistiu até o final, deixa um coraçãozinho nos comentários. Disponibilizei um link para facilitar sua navegação direta às ofertas destacadas. Não perca a chance de descobrir produtos incríveis e aproveitar promoções exclusivas. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença!